Todos os problemas sociais, saúde, segurança e educação são problemas de todos nós aqui da Câmara. Não pense em lei do engano aqueles que pensam, ah, tá falando de segurança pública, não. É um problema social, é um problema de segurança pública, mas no seu contrapeso é um problema social. E a gente tem que combater os problemas sociais que vêm por abertura, barrar aqui nessa Câmara, tá? Porque segurança pública é a qualidade de vida. No momento que a gente não pode mais nem sair da porta de casa, vai afetar todo mundo. Ah, não tá me afetando, o problema da Covid não chegou em minha casa. Gente, o problema da Covid é um problema nosso, é um problema dos geradores sim, porque nós somos representantes do povo. A gente precisa sim unir as forças e cobrar, e cobrar, mas cobrar com responsabilidade. Não só atacar. A gente vai pra lugar nenhum atacando, porque isso é um problema social. O problema social atinge todos nós, não somente uma pessoa, tá bom? É a questão de direito à coletividade. A gente tá aqui pra tentar ajudar. O que for necessário do vereador Romulo Vassoncelo em relação a ajudar o governo, eu vou ajudar. Aqui não existe a imposição. Aqui existem ideias de valores. E os valores têm que ser respeitados. As ideias têm que ser respeitadas. Por isso que é uma democracia. Por isso que é o plenário. Não é verdade? Muito obrigado a todos, gente. Obrigado.